Condenado por estupro, sai da prisão e é acusado de matar a filha de 13 anos no interior de São Paulo. Fugitivos de presídio em Tocantins mantém duas pessoas reféns. Carga de contrabando avaliada em mais de um milhão de reais é apreendida em São Paulo. Professora passa mal numa agência dos Correios de Brasília e acaba presa por tráfico de achixe. Candidatos à presidência da república dizem que confia... ...na segurança da urna eletrônica. Ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, vai ser julgada por lavagem de dinheiro. O Departamento de... ...impostos e finanças vai investigar acusações de fraude tributária contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Está no ar, o SBT Brasil. Com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Uma van carregada de mercadoria contrabandeada vinda do Paraguai foi apreendida pela polícia em São Paulo. Os produtos avaliados em mais de um milhão de reais... ...seriam vendidos no comércio popular na região da... ...e você vai ver daqui a pouco... A polícia do Paraguai descobre um túnel que seria usado na fuga de pelo menos 80 presos. A gente volta já, já. A polícia procura um homem acusado de matar a filha com 13 facadas em São Roque, interior de São Paulo. Ele estava preso desde junho, quando a adolescente revelou que era vítima de estupros. Volta em mais, né? Horácio recorreu da condenação em liberdade e foi solto depois de cumprir prisão preventiva. E você vai ver em instantes... Professor é presa depois de passar maula ou retirar o pacote com a Xixe numa agência dos Correios. A gente volta já, já. Mais baratos do Brasil. E vamos agora ao giro de notícias pelo Brasil. Nuvens carregadas cobrem o sudeste devido ao avanço de uma frente fria. Ela favorece a formação de um corredor de umidade vindo da Amazônia e a chuva cai em boa parte do país, principalmente em São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. O sol predomina no Nordeste. Mínima de 13 graus em Porto Alegre e 19 em Brasília. Em Curitiba, o dia será nublado e a máxima não passa de 17 graus. Em Aracaju, faz 30 graus. E em Rio Branco, 31. Os termômetros marcam 24 graus em São Paulo. Na sexta-feira e no sábado, as temperaturas não sobem. Você vai ver no próximo bloco. O Departamento de Impostos e Finanças vai investigar acusações de fraude tributária contra Donald Trump. Não perca, a gente volta já já. O Departamento de Impostos e Finanças de Nova York vai investigar as acusações de fraude tributária contra Donald Trump. De acordo com o jornal do New York Times, o presidente americano teria acumulado parte da fortuna graças à sonegação fiscal. A foto de Trump, o costume, usou o Twitter para se expressar e chamou a reportagem de velha, chata e repetitiva. Foram encontradas há pouco as duas pessoas que eram mantidas reféns por detentos em Araguaína, em Tocantins. Segundo a polícia, a pesquisa Ibope para a presidente da República, divulgada agora há pouco, mostra que o candidato Jair Bolsonaro continua na frente na disputa. As ações negociadas na Bolsa de Valores fecharam o segundo dia em alta. Enquanto isso, o dólar caiu. O mercado não gira, o país não trabalha, né? Há poucos dias das eleições, as urnas eletrônicas passam pelos últimos ajustes. Há 22 anos, o sistema eletrônico é usado no país e, desta vez, uma nova tecnologia deve acelerar o resultado da votação. A semana é de ajustes. Os candidatos à presidência da República falaram hoje sobre a segurança das urnas eletrônicas. Geraldo Alckmin fez uma caminhada. Os candidatos que estiveram no Rio de Janeiro também falaram sobre o sistema de votação brasileiro. O Ibope divulgou, agora há pouco, uma nova pesquisa de intenção de voto para o governo do Estado de São Paulo, encomendada pela TV 24 a eleitoral. A pesquisa Ibope para o governo do Rio de Janeiro mostra Eduardo Paes na liderança. Antônio Garotinho, do PRP, teve a candidatura negada pelo Tribunal Superior Eleitoral e não aparece no levantamento. Esta eleição tem sido marcada pela guerra de informações das redes sociais. Na reta final, muito conteúdo é compartilhado entre as pessoas como se fosse verdadeiro, mas nem sempre é. Agora o futebol com uma goleada sobre o Atlético Tucumã da Argentina, o Grêmio chega pela nona vez a uma semifinal da Libertadores. Agora o tricolor gaúcho vai enfrentar outro argentino que é o River Plate. Os gremis... Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.